Por que não me conta o que aflige? Bela. Bela. É a mansão dos Montana, de Apia. Belíssimo lugar. Mas de todo jeito você não gostou. Os Montana são muito meus amigos. Frequentaste a igreja? Senhor Giancarlo, Verônica, Adriano. É mesmo? Que bela coincidência. Melhor é muito. Coincidências não existem, Débora. Ah, Bambina. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Como vai me ajudar se nem sabe o que está acontecendo? Engano seu. Já me foi antecipado esse nosso encontro. Por que você está falando? O seu filho... Ele é alguém muito esperado. Como? Como? Eu só falei... Eu só falei para o Adriano dessa gravidez. Bebê... Que você carrega em seu ventre. Ah... Ele é extraordinário. É alguém muito especial. Como você pode saber? Como você pode saber? Eu... Sei. Multidões... Darão a vida por seu menino. Reinos... Se curvarão diante dele. Então é um eneno. Ele... Será a cura... Que todos esperamos... Para o mal do nosso tempo. E eu... Vou protegê-los. Sua dor chegou ao fim. Sua hora Sua hora Sua hora